O pé sujo, vamos cantar? Gegê, eu não lavo o pé Não lava porque não quer Ele mora no Rio de Janeiro Não lava o pé porque não quer Não tem chulé Olá! Bom dia, Gegê! Tudo bem com você? Oh, a vovó tá querendo fazer uma festa pra você, sabe? Uma festa pra você Você gosta de festa? Você gosta de festa? Gosta? Ah, eu gosto muito de festa Sabia, Gegê? Ó, tia, Noé também gosta Ele gosta de ficar no colo da vovó Ele gosta de passear com a vovó É, Gegê, o Noé também é muito legal Noé Não é? Gegê, eu não lavo o pé Não lava porque não quer Ele mora no Rio de Janeiro Não lava o pé porque não quer E não tem chulé É! Gegê, faz dragão, faz Faz dinossauro Faz dinossauro grande Faz dinossauro Para o vovó ver Faz aquele bicho Ah, mas esse ficou meio no chulé Esse ficou pequeno Ah, maior, maior Faz dinossauro Ah, esse ficou bem Vamos de novo? Parabéns Ah, faz Faz dinossauro, faz Bonito Dinossauro Não, bonito Bem grande Ó, o Noé é feixe Ó, o Noé é feixe Ó, o Noé é feixe Ah, mas também é dinossauro bebezinho É É dinossauro bebê É Faz dinossauro grande, bem grande Faz assim Faz o dinossauro grande Mostra o arzão Vai Vai Faz o dinossauro Bem grande Bem grande Ah Ah Foi pequeno Gente, comenta aí se esse dinossauro tá bom Ou prefere melhor Porque tá com dinossauro sem força Parece um dinossauro bebê Ah Muito bem É, parabéns Parabéns Bom menino Vamos, dinossauro Dinossauro Faz, Noé Ih, agora, agora Vamos lá Tá criando força, hein Coragem Coragem, garoto Dinossauro grande Vamos, meu amor Vamos, meu amor Faz Jejeu, você esqueceu como é que é dinossauro? Ó Esqueceu? Não esqueceu não, né? E aí, Noé Como é que tá o colo da vovó? Tá bom? Tá bacana aí? Noé tá querendo o prestígio já É, Noé Aumenta se vocês gostam dele É, pois é Tá na hora do tchau Dá tchau pros seus amiguinhos Tchau aí, vovó Guanabara Tchau Beijo, beijo, beijo Vai ficar bem legal Nossa, asa grande Vai Asa Asa grande Asão Por favor Uma asa bem grande Gente, paguei mico mais uma vez Cuide-se e até a próxima Tchau Tchau